É, cara, o meu medo é realmente a... Tanto o Pedrinho desanimar contra o Alexandre Matos também, cara. Que vê um cara com um peso, que a gente falou agora... É o cara que pode agregar muito, trazer grandes jogadores, mas e se a 7x7 não quiser, mano? É, ele tem tido um pouco de conflito já também. E qual é o balanço que tu tá fazendo dele? Porque tu elogiou o Paulo, ele tá vivendo... Segundo turno do Paulo. É. Então, cara, eu não tô... Até então, não posso... Não dá pra avaliar muita coisa. Que ele tá trazendo jogadores, vamos ver se ele vai funcionar. Espinha dorsal do Vasco. Ainda é o de segundo turno do Brasileirão. O Adson, até então, parece que foi uma boa contratação. Um acerto dele, do Paulo Brax. Vamos bater as contratações desse ano. A gente contratou. Vamos em ordem. Goleiro, veio o Kehler. É, reserva. Uma contratação? Não achei ruim, não, pra ser reserva do Léo Jardim. Beleza. No lugar do Infant? Vamos pra asada. Beleza. João Vitor e o Robert Rojas. Que é... O Robert Rojas é boa. É boa, acho que... E o João Vitor? Cara, o João Vitor ainda é uma incógnita. Ele veio de Portugal, não foi? É. Foi a... Depois do Edmundo, a contratação mais cara da história do Vasco. 32 milhões. Mas não era o... Passou. Passou 5 milhões de euros. É, até agora não dá pra avaliar muita coisa. Você tá achando ele... Ele jogou muito bem contra o Fluminense. É, até agora ele não jogou. Melhorou. Ele tá melhorando. Tá melhorando, né? É... Então, pra tua zaga... Mas aí, até então dá pra comparar... Não dá pra comparar com a contratação do ano passado, né? Foi o menor zagueiro do ano passado com o Edel. Eu acho que a zaga era boa e melhorou. Sim. Você ganhou profundidade, você tem os 5 zagueiros confiáveis. Mike, o Medel, o Léo, o Robert Rojas... Além de ter banco, né? Quer dizer, a gente dependia do Miranda que não tava... Eu questiono o valor do João Vitor, mas a qualidade não. Acho que foi uma boa contratação. Lateral esquerda, o Vitor Luiz, pra ser reserva do Piton. É, eu não acompanhei muito ele, não. Não? Não. Pegou o título no Botafogo, no Palmeiras, não lembra dele? Não, não muito. Mas o Piton é titular absoluto. Não, ele vem pra ser... É a mesma linha de contratação do Kehle. Sim. Pra ser um reserva. Eu achei uma boa contratação pra esquerda. Lateral direito, não veio ninguém. O Rojas que quebra de zagueiro lateral. Que é bom. Os volantes, chegou o Esforza, o Galdames... Galdames tá jogando bem. Boa contratação. Mais um que chegou sem ser badalado e... Tá entregando. Tá entregando bem. É, o Esforza a gente vai ver ainda, porque ele é muito novo. Fez um pré-olímpico bom aí. Botou o Henrique no bolso. Vamos ver, pô. É engraçado porque ele é um cara que tem uma cara de garotinho, né, mano? Magrinho, movinho, cara de criança. Cara de criança. Beleza. Vamos lá, tomara que ele calha a boca de todo mundo, né? É, o Esforza é uma aposta e o... O Galdames foram os volantes. Tá bem pra caraca. Por enquanto tá bem. Aí pro ataque, chegou o David. O DVD que tá surpreendendo. Tu tá gostando do DVD? Pô, tu jogou bem agora contra o Botafogo. Tu achou? Não, contra o Fluminense jogou bem. Contra o Fluminense jogou bem. Quando o Botafogo não muda, mas contra o Fluminense bem. E eu vi que ele fez uma função do Verrete voltando ele na frente, né? Meio isolado. Acho que tinha que ser o contrário. Acho que o David corre mais, né? De repente é porque o Verrete tá querendo vir buscar o jogo. Então qual o balanço que tu faz? Tá meio água de salsicha? Tá bom? Tá fraco? É porque a expectativa de chegar o Alexandre Matosarrafa lá em cima. A gente imaginava que ia vir um time massa, assim. Pra começar, eu imaginava que poderia vir o Coronado. Que tava lá no... Mano, esse Coronado eu não sei não. Eu imaginava que poderia vir o Scarpa. Sabe? Porra. Jogadores de mais nome, sabe? Eu imaginava que poderia vir o David Terence. Tá sendo reserva lá no Fluminense. Vem pra ser reserva no Fluminense. É... Quem mais? Sabe? Jogadores de... De um nomezinho maior, sabe? Isso é o que eu e a torcida, a maioria, esperava. Obrigado.